Fingido e louvado seja, o Pai nosso criador, o pão que nós recebemos é prova do Seu amor. O pão que nós recebemos é prova do Seu amor, é o fruto de Sua terra, do povo trabalhador. É o fruto de Sua terra, do povo trabalhador, na missa é transformado, o corpo do Salvador. O pão que nós recebemos é prova do Seu amor. O pão que nós recebemos é prova do Seu amor.